Olá, me chamo Ana Paula Franz, sou da empresa Minali, parceira da Simoneto Porto Alegre e hoje estou aqui com a Aline, designer responsável por esse projeto maravilhoso. E hoje a gente vai apresentar um pouquinho mais para vocês. Então, Aline, o que você pensou ao projetar esse ambiente? Então, gente, assim, esse ambiente foi inspirado na nova coleção da Simoneto, Olhares, que foi lançada em maio. Então, eu procurei utilizar cores claras, o ambiente do Vitória, que eu acho muito importante. Eu trabalhei com uma ideia também de trazer o verde também para o espaço, que eu acho que é uma cor bem aconchegante. E para mim está sendo um prazer ter um ambiente assinado por mim e estou muito orgulhosa de hoje estar com esse ambiente montado, né? E ter a minha assinatura, que meus clientes possam estar vindo até a loja para visualizar, para ver o nosso showroom. Me conto um pouquinho mais, quais são as suas principais inspirações para esse ambiente maravilhoso que é a pente da leite? É um ambiente assim, um chifre, um paro, que está super em alta, dá uma leveza, dá um movimento para a mente. E o espelho também, que tem um acabamento de verdade, está super moderno. Tem um sistema clique também nas gavetas, que é super moderno, está super em alta. O perfil das portas também, que é um perfil que é diferente. Tem autocratistas que não é da mesma cor do perfil, que eu acho muito importante. Porque às vezes as pessoas não observam o diferencial desse moneto. O perfil preto, mas a autocratista também é da mesma cor do perfil. Então eu acho muito importante, às vezes os clientes não prestem atenção nesse detalhe. E hoje eu acho que tem muita diferença. E essa questão das gavetas, de ter esse fast-talk, ajuda muito na praticidade do dia a dia. É mais funcional. É mais funcional para o agente. Se você quiser conhecer esse ambiente maravilhoso, ele fica no Jô Ruta Simoneto, na Avenida Ipiranga, 7630. E hoje eu acho que é muito bom.